Senhor, em nome de Jesus entramos na Tua presença, porque precisamos do Senhor. Olha como essa pessoa, meu Pai, está sendo vítima de calúnia, vítima, meu Pai, de perseguições. Essa pessoa está lutando para sobreviver, lutando com seus sonhos, pela sua casa, pela sua família. Mas o Senhor sabe o que ela está passando, Ele está passando. As calúnias, as perseguições, a afronta, as pessoas, meu Pai, sendo usadas pelo inimigo e a maldade do ser humano para tentar puxar o tapete dessa pessoa, para tentar envergonhar, humilhar essa pessoa, para ver essa pessoa na sarjeta, na derrota, no fracasso, tentando defamar o seu nome, a sua casa, a sua família, os seus filhos. Mas, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é Deus da justiça, o Senhor é a justiça, o Senhor é Deus da providência. Então, desfaz, meu Pai, toda a inveja, toda a macumba, toda a feitiçaria. Mas entra, Senhor, com a providência na vida dessa pessoa, que depende 100% do Senhor. Então, toma pela mão direita, Pai, e joga por terra, meu Pai, toda a cilada, toda a seta. Mas reveste essa pessoa da tua armadura, reveste, meu Pai, a campo, teus anjos ao redor dessa pessoa. Mas, Senhor, tira e joga por terra todo impedimento. Mas desfaz todo o laço, desfaz todo o plano, desfaz toda a seta que foi lançada para tentar atingir essa pessoa. Mas, em nome de Jesus, vai tocando agora com a tua mão poderosa. E vai pegando pela mão direita essa pessoa, mas não deixa essa pessoa sozinha, sozinha. O que seria dele e dela se não fosse o Senhor? Pai, em nome de Jesus, todo gigante venha cair por terra. Que toda muralha venha cair por terra. Mas, em nome de Jesus, eu profetizo o milagre.